Bom dia meu povo, hoje vocês vai conhecer alguma praça daqui da cidade de Leme Essa praça aqui é a praça do Luiz e Mar, que é onde é que a turma Te treina de carro, de tirar a carta aqui, lá está uma mulher lá, na ginástica lá Ali tá o carrinho passando ali ó, aí já foi embora pra lá Lá na frente tem uma, deixa eu ver se eu capturo aquela mulher fazendo ginástica lá Tá bem aqui ó, ó pra vocês verem aqui ó Aqui é outra praça aqui galera Essa aqui eu não sei o nome dessa praça aqui Eu nem desci do lugar pra mostrar pra vocês aqui ó Uma pracinha bem pequenininha, não sei o nome da vila também aqui ó Vamos procurar outra praça e mostrar pra vocês Ali na frente da vila da praça aqui galera, na frente da prefeitura aqui ó Aí vai virar uma praça também ó, bem na frente da prefeitura aí Olha pra vocês aí ó Aqui nós estamos passando em frente da prefeitura aqui ó Aqui galera, nós estamos em frente da outra praça aqui ó Ali tá a igreja na frente da igreja na frente da igreja Ali tá a igreja na frente da igreja ali ó Tem uma praça aqui porque aqui tem uma escola aqui ó Tem uma escola aqui ó Tem uma escola aqui ó Tem uma escola aqui, não sei o nome do colégio O que é? Amém! Tá passando em frente a praça do Lema aqui Ó pessoal, aqui tá em frente a uma praça aqui, mas tem um povo aqui O pessoal ali, meu povo aqui Morador de rua Deu pra filmar eles lá não Essa praça aqui como é que é bonita aqui ó Muitas flores bonitas aí ó Pra vocês aí ó Olha só pra vocês daí Olha que é lá em cima lá Olha só pra vocês verem Que coisa mais linda aqui ó Olha só pra vocês verem Aqui galera chama Praça da Bíblia Toda flor bonita tem nessas árvores aqui meu povo Olha só pra vocês verem aqui ó Olha só pra vocês verem aqui ó Tá lá em Pana Praça aqui Tá lá em Pana Praça aqui Tá lá em Pana Praça aqui Então galera aqui é mais uma praça na Vila São João Na frente da igreja Ali tem outra ali na frente, vou mostrar pra vocês lá Aqui é a Vila São João aqui Vou mostrar pra vocês lá na frente lá ó Vou passar aqui ó Vou passar aqui de novo aqui ó Lá está a igreja lá na frente Aqui chama a Vila São João aqui Vou mostrar pra vocês aí Vamos pra outra praça lá Aqui galera mais uma pracinha aqui ó Essa que estão quase sem movimento aqui nela aqui ó Aqui na Vila São João ainda ó Aqui na Vila São João Lá para vocês aí ó Dá pra vocês aí ó Tente fique pra que lado não Sente o LEM Beleza Mostra a mão um pouquinho Na saída aqui pra vocês galera Eu vou finalizar o vídeo Aqui da cidade de Lemos Nós estamos passando no centro aqui Passar ali em frente Da praça que nós Estava filmando a praça pra vocês Aí finalizar Nosso vídeo Consegui põe o aparelho No carro pra filmar pra vocês O aparelho só O negócio de comprar coisa do Paraguai galera Não presta Aqui nós estamos passando em frente A última praça que eu vou mostrar pra vocês Vou mostrar alguma praça no vídeo pra vocês Aqui é a praça do centro Vamos ficando por aqui galera Nesse vídeo aí Curta Deixe seus comentários E até o próximo vídeo Um abraço Fui Fica todo mundo com Deus